Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala já tá vendo pra mais um gameplay aqui do canal Projeto Gameplay, eu tô de AmoMu, Jungle e o Kassi Kumi, fala aí cara. Fala aí galerinha, tá vendo? Tô aqui de... Cain. E a Bel. Deixa eu ver o que que eu faço com ele. Macho, eu não sei nem o que é o... é o xilique, né, da AmoMu. Ah, se não foi, já foi. Ah, é bom que reduz o dano do outro lado. Essa parte daqui tá com cara de vitória já. Olha a nossa comp, mano. Esse cara não vai fazer nada, mano. E assim não vai entrar fácil assim, é que se caindo vai entrar. O time dele não tem... não tem entrada, tá ligado? Se entrar, toma o Q da Lux. Toma uma bandagem minha. Tem a Soraka pra curar. Tem o... a Soraka, tem o Ush da Miss. Doido. Ah, a Jinx não tem uma habilidade. Aí tem a Soraka lá também, né. Legal. Quero só o Double Kill, o foco do Double Kill. Vitória é um... é um progresso, né? É. E galera, só pra explicar aí, o Kran está fazendo a missão do... do Kayn faltando 9 horas. Eu terminei a minha... a partida retrasada. Faltando 10. Nossa. Bate aqui, desgraça. Me soltou um Elite. E aí... Eu... Eu... Eu não tenho... Eu... Ui... O nossa DC é ruim, eu só ficar de aqui. Ai, fica falando com a troca, você tem que falar com a troca. Fidei, vator noidoso. É difícil pegar esses fichos. Ei, tu disse que o lobo pula, né? Parece um especialista na jungle, né? Pega o head. Pega o head e ganka top, é isso? Sei. Vamos mostrar um especialista na jungle. Ganka top não é tão necessário não. Se quiser. Depende da hora que eu terminar aqui. Acho que dá, né? Double buff. Será que eu dou pra ele? Farm os minions, farm os minions. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando por trás. Acho que tô só leza. Opa! Ui! Nossa, que pura habilidade que é isso. Fiquei ali. Nem sei como acertei, acertei no meio do caminho. Fiquei travado. É, vem jungle aí. Esse vídeo ativou o negocinho dele. Fingi que foi embora. Não fui. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer as piroquinhas ali, né? Tem visão aí? Vou deixar outro ward aqui. Tá com mais vida do que ele. Não vai ser louco. Pra ele saber onde é que tá, botou um ward ali no... Aí, ó. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Tá vendo, né? É double aqui agora, velho. Só que pode pegar antes, né? Vira nesse aí. Quer dizer, espera um pouquinho que eu chego. Deixa ele ir. Mas eu vou pela rota. Vou ficar nessa brush aqui, ó. Acho que não vão ver, não. Só que não vai para mim. Tem jogar comigo. Não tem jogando com medo. Não dá pra matar. Tá bom. Desgraça é, velho. Vamos fazer algum danilo. No, se ele vacilara, pega aqui, velho. Nossa. Desgraça foi certo. Faltou habilidade. Tô chorando, tô chorando, tô chorando. Lixo. Aproveitei base, ele tá. Voltou base, já esse caim. Tô não, tá junto comigo. Só que eu tenho 3 de farm, que é isso? Na época eu peguei só o blue, o sapo. Ah, desgraça, daqui desgraça. Vai me roubar assim, é? Nossa. Da daí, viu que eu tô fraco aqui e o Caim acabou de me fuder, que ele pode dar roubados aqui também. Aí roubou aqui minhas acôminas. Caim tem vida pra nada não. É, mano. É só... É só ficar vivo aqui. É só dar um double kill no final do jogo. Ai, roubou aqui. Acho que eu vou focar a boot agora. Ele vai te divear? Ah, beleza. Matei? Ah não. Vamos fazer algum damage. Eu vou fazer esses bichinhos aqui só ficar perto de ti. Nossa, ele tá aqui, velho. Dou bokeio agora. Desgraça, viu? Roubou aqui as paradas. Cuidado aí, ele vai aí, vejo. Certeza, se eu tiver pouca vida, cuidado que eu já entroi. É, eu tô contigo. É, ó. Ele vem. Fui nele aqui, ó. Tem coragem? Tem coragem? Flechou, meu filho? Flechou? Tem medo da Mumu? Tem medo? Vem, vem, Lux. Vem, Lux. Vem, Lux. Vem, Lux. Oh, velho. Mas eu sou bom, viu? Descontei, mano. Acho que ele roubou minha jungle todinha, mano. Que graça. Roubou as acômodas ali que eu ia fazer. Pra onde estamos indo? Ah, Lux é boa, velho. A troca já perdeu a passiva, né? É. Vamos farmar aqui, ele leva você, macho. Tem pra ninguém, não. Mas o que? Mais mec, maria mec. Eu vou estar mal, tá? Vou estar mal, tá? Não sei. Pesão. 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 Pegou assiste, né? Não. Mas tá mais farm que ele, pelo menos. Não, ele tem mais farm que ela. Não, porque eu tô vendo isso cair, desculpa. Tá legal. Fazer o head. Ixi. Nossa. Nossa. Ó, tô. Vou arrumar aqui. O que foi baixo? Deu TP? Ai, não. Tá dentro dele. Nossa senhora. Que raiz? Ah, troca muito forte, né? É. Eu tô aqui com a minha vida toda e não arrei só, ó. Vamos ver o preço de situar. Ele já requerou a vida dele todinha, batendo ruim. Tá. Cê que o Alux está me trausado aqui, né? Vamos fazer alguns amigos. Ah Luz é desgraça irmão. Vamos morrer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Maluco, safoda, cuidado. Fiz farm ai, o que der, não ganha esse jogo aqui, é mais fácil, assim ai já fica garantida a vitória, pelo menos. Por isso não estou morrendo. Exatamente. Estão fazendo uma arada. Não, não, está aqui o Caim. Vem jogar comigo. Eu não vou fazer dragon, porque... Uma farmada aqui. Empadinho. Ela vai ai. O doido. A gente se acha, o cara... O cara... O cara... Tancatou, mano. Está ligado isso ai. Desaspect. Nossa. Caim estava ali. Estou de ult. Acho que a gente matou ele ai. Ele já atingiu a passiva, né? Ah. A Lux soltou. Matou não? Errou. Não, mas vou base agora. Vou recuperar a mana. Ai vou voltar com o item... Da jungle fechada AP. Arrador do ano. Deu tp ele. Deu? Beleza. Agora ele se foge, né? Tipo. Vai dar tp? Vou dar uma força ali no mid. A mulher está pedindo a Lux. Joga bem. Ah, virei o Darkinger. Até agora o double kill, né? A mulher tudo é. Ah, o bicho é agora. Estou pronto. Para chegar chegando. Pingar aqui para... Vai para cima. Eu vou fechar aqui. Ah, vai. Ah. Nossa. Eu não sabia que ia dar essa multidão não, velho. Que combo não deu. Tá bom. Não ia sair da boca o mesmo. É. Tá legal. Beleza. Ele já se fodeu agora. Que que ele volte aí. Olha o bot aí. É. 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 Vai virar bicho. Vai virar bicho. Aí tu deu tp, velho. Eles não foram não. Cuidado aí. Um tp meio bosta assim que tu deu, mano. Eu vou conseguir nenhum passo, né? É agora, mas é pelo que... Hã? É agora. Eu tô um pouquinho longe, mas eu acho se fosse tu ir. Sua tola ali foi destruída. É agora. É agora o Double Kill, velho. É contigo. Eu vou ficar só no Yasu aqui na contenção. Olha quanto volta. Pega isso aqui, peça aqui. Cuidado Yasu aí, ó. Vou dar um peu aqui no Yasu. Volta... Opa. Só essa agora. Vai meu filho, vai meu filho. Mita. Sua torre foi destruída? E aí Aí vem mim Morri, morri Tiago, coloca, sai, sai Tá bom Tá bom, é Tch Deixa eu morrer que é melhor Olha o cara na tortura Mas foda-se, importante Novoquim Ele passou muito tempo no voci Sua torre foi destruída Pera, eu toto aí Não, meu filho, sai fora Eu pinguei tudo, meu irmão Não, mano O cara não tinha nem um aqui, ó Tem bagunça Acho que tá mano demais campeão, ó Acho que tá mano demais campeão, ó Acho que é feitinho a mate Deixa eu dar drag É Podia fazer arata, porque a testão é errada na base Tô de última, se deve vir agora pode ser outro double kill Vai pô Vai pô Espera tu chegar Tem um mana não, mas tu vem Foi double kill Darkin tá aqui ó Ah não, é uma troca Passar aqui ele morre Acho que eu vou dar e vai esses cabos aqui velho Acho que eu vou dar e vai esses cabos aqui velho Ou se pega eu ia aqui Era um out Nossa, meu bugou velho Nossa, a mulher não É uma torre Nossa, a mulher não Falta que é double kill Espera aí, calma calma Vai na fer Ah, desgraça Isso é difícil viu com a luke O decadinho que isso ai é penta agora Falta que é double kill Falta que é double kill Pera aí, calma calma Ah, desgraça Cê é difícil bió com a luz A sorackim aqui Ah mano, nada nessa torta tem, nada! Ai! Ah minha mana! Opa! Maldito, tem mana não! Só a Lux tem, mano! Pai, agora tem um negócio bom aqui, né? Ah! Tem aqui de dano aí pra pegar as kills, pelo amor de Deus! Ah, tem um bractagem aqui! Vamos ver! Ah, o trocas tá expletando! Agora o mina! Ah! O cara tem o mesmo tanto de farm que eu, mas ele só faz meia hora de jogo! Tem que largar essa turma! A gente tá praticamente levado, né? Nada aqui ó, ele vai chegar pelo flanco aqui ó! Você já ajudei? A Lux se fodeu velho! Nada nega mesmo! Nossa! Nossa! Beleza! Mas deve rodar mesmo! Ah, até agora a Lux! A Lux! Eu vou te tuniar a lixa Dota vai no mar Tão quase ult Será quem é? Desgraça Ele morre Ele morre Nossa Nossa a Lux Tá vivo ainda Agora não Nossa Todo mundo pega da boca, menos eu Essa é a saga do teu boquinha Tem que ter uma sorte Não tem mais nem que a gente A gente ia lá Dando GG Um cantinho assim Dois cara eu ulto e tu pega da boca Tá 6 a 16 Vocês vão ter como perder Mas eles erraram muito mais Que não É mas A gente erra também O gold A diferença Tá legal Vou botar um ar disso Não tem um Não tem um Não tem um Deixa eu fazer o raid Eles fizeram raid Eles fizeram raid? Eu sou ruim Deixa eu puro esse top ai E vem descendo aqui E vem descendo aqui Olha ó Mataram uma ali Bora porra aqui então Eu vou fazer a jungle aqui Olha o cara tá aqui ó Beleza Cuidado aí Bicho volta volta aí Estamos sem visão aqui Eles vão virar em nós Aí ó Lá vem ele ó Lá vem ele ó Não sei não Tô que saber Tem gente aqui Eu vou embora Eu vou embora pela parede Eu tenho um ulti flash Se mim é Tá legal Um dragon ali ó Dragon das nuvens É porto Ótimo aí Corre mais rápido Pegar o dobop né É verdade ele Pode tá te fechando aí Beleza Macho Juntei não Vamos fazer esse dragon ali Vai Não Essa torre do mid já caiu Pelo amor Cai agora Não vou ficar no mid Porra pegou Ô macho Eu peguei uma kill ai Que podia ser tu velho Vamo dive aqui Vamo dive aqui Vamo dive aqui Porra Nossa Eu tinha peguei uma kill Nossa Nossa Eu tinha peguei uma kill Que podia ser tu né Apesar nem eu peguei né Ai ai Desgraça Porra Quase hein Ai ai Pega só o dobs Aqui aqui ó Ó o cara aqui A troca tá pelo outro lado a troca Beleza Vamo fechar a gente vé Porque aí que eu fico aqui Porque a gente não fechou a gente Tamo sem a mira Vamo sair Ah veste tá ali mano É isso que eu tô esperando Não, era só ele. Ah, eu passo. Tem nada pra aplicar aqui. É isso que ela gosta. Mataram, velho. Mas, a Lux é foda. A hora que eu saio, os cara matam. Mano. Que que faz cooldown nessa porra aqui, velho? Fazer tanque agora, senão eu vou pegar o skill tudinho. Eu fiz dois itens de dungeon, velho. Aí, spin, velho. É o vídeozinho aí, bom. Vem, doidão, vem. Matar o Soraka. Soraka foi uma morte, velho. Nossa. Olha aí, correu. A porta dela vai parar. Não sei não, sei que ela vai ficar parada. Entra nesse mato aí, pelo meu deus. Ó. Pega aqui, pega aqui. Vou atrapalhar a menina aqui. A desgraça, macho. Ah, riego. Não entendi, não. O ult é rápido assim, é. Tá bom. Pega aí. Deixa tu ficar forte. Vou pegar assim. Ah, pegaram os creep aqui. Aí, o mid ali. Tá bem. Tem um milão do aye. Não, pegaram o Lux. Agora tem o double kill. Eu tô até chorando, já. Que eu tenho ult. Agora. Não, não. Vai pra aí, não. Vai pra aí, não. Ó, Jinx. Só o zinho pra trás. ULTEI! Ah. Pega o double kill aí, nego. Puxar só as quebrou a tu, velho. Nossa, morri. Nossa, uma unha. A unha pegou as que eu tinha e me matou na estática, velho. Ô, mas Chess pega só uma, né, velho. Não, não, velho. É chada, não. Pegou aquele sprint, ah. Que é o mais difícil, eu acho. Porque também tá sem morrer, né. Ô, desgramar, eu morri com o Estática da Dix. Sacana, velho. Pô, mas só basta a lama, né, velho. Calma, eles batem a todo mundo, mano. Que velho isso. Ela tem o quê, mano? Matou dois caras do rei, mano. Eu tenho os caras atacando a torre, mas acho que foi Iazco atacando a torre, mano. Caraca. Pra não chegar na paz, eu peguei. É... Vou nem falar, não. Cadê o cara? Fala, os caras... Né? Deixa eu ver. Eu tive que fazer isso a partir dos caras. Olha aqui, a gente ia ganhar fácil isso aqui, mano. Os caras são muito... Ixi, mano. A Dix é nossa ali, ó. Tira a barreira. Olha aqui, é outro double kill, outra chance. Olha aqui, ó. Sorra aqui. Oh, não, não, calma. Pega a kill, pega a kill. Boa. Oh, meu Deus. Tem gente aqui, vai. Certeza. É, 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 é agora. É agora, é agora. Nossa, viado. É, o Kain é mais difícil de pegar. Pega um aí, escolhe. Com você. Claro. Você é dois ou não? Agora vai. Vai. Tapa na base. Eu parei no modinha, véi. Levantou? Agora mata, velho. Pelo amor de Deus. Double kill, double kill. Foi double kill, velho. Foi não. Foi, mano. Serio? 10, mano. Mas não... Mas será que... É, foi double kill, mano. Não apareceu É tarinha É, o Sarawak morreu Agora, double kill agora A nossa Sarawak Meu Deus do céu 100 mano Mata É, faltou mano Aqui, aqui Tô indo embora Nossa Hora do double kill Pega esse cara aí Ó gente Não virem alguém Ai não, será que é dele? Nossa Vai vai vai, mata ele Você entra na parede, corre atrás dele Ah mas acho que caiu o double kill Mas vem, vem, vem Sem mão Ué vem aqui Ué vem aqui Ah roubada Acho que eu comprei a Neuzir e eu consigo Que merda É roubada também Olha como é que eu tô mano Olha, cadê ela E eu não tenho eu, deu um Fazer uma volta aqui mais estratégica Ela tem 20% de redução do cooldown Ah, ult vai ser mais fácil Macho Só acaba essa partida aqui Véi contra o double kill E tá fácil de dar uma Ixi Morri Morreu Morreu Não ué Só foge Só foge Ah Eita ué, vai entregar o barão mesmo Eita ué, vai entregar o barão mesmo Codex Eita ué, vai entregar o barão mesmo Eita ué, vai entregar o barão mesmo Tem um instante Olha lá Mota ele Ah era Vou tirar aqui do covil Vou serra essa porra Fui Pera que eu tenho ultimo Mutei antes Agora tu tem o double kill aí Pega o double kill Pega o double kill Eu matei aqui porque né Não tinha como não É difícil pegar a kill Com a miss fortuna Era aquela hora eu não consegui Não é uma arragação Demorei, não demorou muito não Era pra você double Foi, talvez com todo Mas você sabe Foi double macho ali Foi double kill Não tem essa não Vixe é o seguinte A gente fica fazendo uma moitagem aí Na arroz Passadinho que a soraca aqui Eu tacar e a ulti Dar uma rodada Esperar pra dar só um hit final Vamos nem fazer barul não Só tem uma A ulti não A ulti não Pegou essa araga Não tem a ulti não Nossa Tem a ulti não Pegou essa araga E agora negado? Não tem como não velho, pegar aqui velho Não vamos chamar barulho não, o certo era barulho agora Desgraça não, só... Não tem como não, não tem como não, não tem como não Sai Vou pegar o double aqui não agora, não é GG né Agora ó Tem um ult velho Não, sai 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 Boa Caraca ai me cura Mas nós dois hein, deixa as minhas sair mas, é nós dois Será não? Dá uma chance, e agora? Ó Não não não, dá merda, dá merda A miss fortuna a gente se fodeu ali ó Vou pegar a sobra Pega essa aqui, pega essa aqui ó Deu smite aqui, só pra tu pegar Peguei aqui Ah, morri Nossa Esse é um merda não Não Entregava um jogo Não, não Calma Calma Tá bom, calma Calma Me infantiu hein mano Resolveu alguém negar Oh put*** Pegou, não deu até pra chegar não Os carros foram batendo em mim Fazendo, tá o time raído lá, tudo era AD, né véi Ficou uma armadurazinha de espinha aqui, foda-se Os caras não dá GG da gente, mano Não falo, mas está perto aí Porra, só tem medo Não falo, tem que ter nada Não falo Não falo Não falo Não falo Não falo Não falo Ah, desgraça! Puta minha filha Agora, meu filho, quem pega a dobo aqui, ele que pega O guerra pegou dois ali Nossa Essa aí tá, essa aí tá easy, hein Nossa, eu parei Tô sem mar Beleza, eu tô aqui só Nossa, esse regime Deu escava aqui, dá pra dar Descava assim não Deu escava aqui Deu escava aqui Tem Daí, velho Agora, vou deixar esperar isso aqui só pra tu, ó Nossa, aí tem anjo, ó Eu tenho ult Nossa, pegou? É, dá pra dar pra dar Nossa, Zia Eu vou pegar um carro aqui, ó Eu sou bom, eu sou bom Nossa, nossa, no meio de três E aí Ai, velho, agora não ganha logo, né? Mas tem que ganhar, né? Entendeu? Não ganhei aqui, porque essa aqui, eu tô a boca mais suado, hein? Eu disse assim, ó, eu vi a de arcau, né? Tem que ver? Não pegou O cara pegou Mas se tivesse anjo, eu não tinha pego não Era Deu sorte, né? E aí, se fosse o contrário, é putaria, né? Tu pegasse, aí o cara tinha anjo Aí não ganhasse Pô, putaria Dá vontade easy Isso aí, porra, esse vídeo aqui vai, vamos ver Deixa engraçado E aí Meu, Cainzão ainda Ah, Cainzão acilão Deve estar assim, puta que o cara pegou o double kill Nossa, se fodeu Nossa, cara Nossa Entra na parede, tu ganha vida Pô, negócio, mas Nossa Nossa Será que é monstro, viu? Tô assistindo aí, porque Essa faixa foi foda Ai, morreu todo mundo Por mais, assisti não, porque vai ser morte agora Ah, me sustento Ah, me sustento que tá levando tudo Esse era o Dragon, foi? Ou foi nós? Quem foi pra esse Dragon aí? Foi a Miss sozinha Foi? Vai daí, mulher Vai morrer Ah, ela mata Foda Mas tem o Yasu e o menino também Mas tá tudo níveis Vou chegar, vou chegar Chego junto Matou Agora sim Pode ir Ah, desgraça Essa ult aqui foi foda Fiquei travado Ó Só repou Gostei não, gostei não, gostei não, gostei não Gostei não, gostei não Podia ter me ajudado Seja um que não era muito Não é muito Seja um que não era muito Esperando que eu vou levar. Hã? Então, onde estamos? Vamos lá, certo lá. Eu caio em heavy-me aqui, olha Drega, eu caio em heavy-me Tua conta e risca Eu tô tentando passar aqui, se eu quero me deixar Aqui é uma revolta, menino Não tem ideia, atrás de barco Ai, a bisforção é atrás de aqui, olha Foi, foi 1h Ai, o D-V morrendo Ai, o D-V morrendo Ah, o D-V morrendo É, que rápido de muito flash é isso Peguei velho Ai Tu ganhou essa corda uma vez É Flash tá assim Se eu morrer, acompanha Não é o limite, é que eu só peguei uma vez e da outra É nóis, horas É isso ai galera, que gostou deixa o like, compartilha nas redes sociais Escreve nosso canal ai pra ajudar a gente E hoje vocês deviam estar aqui Fechou e valeu Tchau Tchau